Olá Youtube, tudo bem com vocês? Eu sou o Hyper e hoje se inicia mais um vídeo aqui no canal E nesse vídeo pessoal, Pokémon HeartGold aqui pra vocês Bom, no último episódio a gente foi lá, derrotou vários capangas da Team Rocket E agora precisamos resolver o resto dessa quest que eu não me lembro muito bem o que tem que fazer Eu acho que a gente tem que ir lá em cima, mas antes deixa eu mostrar aqui meus Pokémons pra vocês Bom, não mudou absolutamente nada né, eu estou fazendo diretaço E cara, vamos sem delongas resolver estes problemas né, porque a equipe Rocket já está muito danadinha Deixa eu ver aqui em cima, porque eu tenho certeza que tem alguma coisa pra fazer aqui Bom, no último episódio a gente deu umas porradas nos capangas e agora a gente pegou uma chave Tinha que entrar aqui né, ah não, a gente não pegou a chave magnética ainda? Sério? Deixa eu ver aqui em cima Ah, a gente já enfrentou geral aqui, certo Ah, já enfrentamos esse maluco aqui, inclusive no outro lugar também Já enfrentei em outro lugar Ah, então beleza 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 Vamos descer Não, não, não Também não tem nada aqui Ah, eu acho que é lá naquele lugar lá rapaziada Porque lembra que no último episódio a gente pegou, usou a roupa, pá Aí entrou aqui, deu uma porrada em todo mundo É, é basicamente isso Mas não tem nada pra fazer aqui É Ah, lembrei, lembrei rapaziada Verdade É, estou buscando véi É lá nos túneis, naquele túnel lá que estava interditado É, bem lá rapaziada É isso mesmo Bom, nesse episódio a gente pode debater bastante coisa aí Porque vai ser bastante batalha E nessas batalhas a gente pode conversar E eu queria conversar só pra vocês sobre Pokémon Shandau, rapaziada Isso mesmo É, deixa eu ver, é aqui do lado, né Isso, isso O que essa menina quer falar? Ultimamente alguns membros do Team Rocket vestidos de negro Estavam indo daqui para ali com toda a pressa Me perguntava o que era que faziam Disse que você os tem É, até poderia ficar cara a cara com o Pokémon Lintário O que? Eu, eu não disse nada Com vossa permissão, me reti Eu achei que, que menina doida Só tem personagem doido nesse Pokémon, rapaziada Beleza, a gente vai e entra aqui dentro É, isso mesmo É, exatamente aqui Eu estava moscando de lá em cima, mano Nada com nada a ver É, e aqui vai ter várias batalhas, né, mano Certeza Ah, mais uma batalhita aqui Bom, deixa eu continuar falando sobre Pokémon Shandau, rapaziada Estava pensando em trazer um novo quadro aí Pra vocês, caso você não viu É, o nosso querido Como que é o nome mesmo? Caraca, eu esqueci Mural, né Não é mural É, pô, esqueci o nome do A comunidade Ou o que é isso? O Pato? Alto aí O Pato, rapaziada Apareceu do nada Não deveria baixar a guarda tão facilmente Queria encontrar-me de novo com um tal de Lance Mas não o vejo Bah Gaúcho, posso mudar a ordem das minhas prioridades Por isso, então, prepare-se para perder Pode vir, Pato Vai levar uma surra Você não encontrou o Lance Porque eu acho que você levou uma surra E tá dando desculpa aí, mano Mas eu acho que ele tá bem forte Ó, mandou um Golbat level 30, rapaziada Cê é louco Golbat level 30 Tomou um Night Shade Pô, não tirou nada E esse Bite doeu, hein Super eficaz, rapaziada Metei um Fly aqui Porque É, ou é Fly ou nada, velho Porque ele não tem um ataque muito melhor que o Fly, não Até que tirou legal Nossa Esse Bite aí Mais um Bite já era Mas vai levar, né Vai levar Vai levar, tranquilo Beleza O Megarodan Conseguiu levar Pelo menos um, né Do nosso querido rival Eu tô treinando o Poké-Bernão com o Lucas, né Porque eu quero deixar ele bem forte E Mandar aqui o Zaron Na boas Porque é um Sneasel E o Sneasel Mandou um Fiend Attack Zito Nossa Caraca Fiend Attack brabo, mano Leva ele, por favor No Frame Wheel Eu tenho que evoluir logo o Zaron, mano Porque o bicho tá Meio frangulho, não, velho Leva o Trip 3 E Ele tem mais uma evolução ainda Mas ele tá meio frangulho, não Deixa eu dar o DS O TH DS TH Vamos dar o TH aqui Pra derrotar esse Fairly Gator Porque ele vai ser fichinha, né, mano TH é monster dos monster E Nossa, ele aguentou ainda O Fairly Gator É um monstro, rapaziada Isso é louco Eu adoro o Fairly Gator O que vocês acham dele, mano Dos três iniciais aqui de Jotô De qual é o seu preferido Deixa aí nos comentários Se você chegou até aqui Deixa aí nos comentários Qual é o seu preferido de Jotô Inicial preferido de Jotô Bom, deixa eu mandar aqui O Omega Rodan de volta Porque ele vai ser um Hunter E o Hunter a gente tem Ataque do Nightshade, né O Nightshade Tirou nada Absolutamente nada Vamos chando o bal E tchau, tchau Feliz Natal Valeu, Omega Rodan Serviu pra nada nessa batalha Mentira Ele foi bem Bem mal Game Master Lucas Mandar um Surf Ele meteu um Mio Loki aí Mas Ah, Mio Loki vai ser divino de nada Malandro Surfzeira na sua fuça Mano O Game Master Lucas Está muito poderoso, velho Sério Muito poderoso Vai mandar um Magnemite Que, pô Magnemite é fichinha pra nós, né Teitou o Sonic ali Mas não deu certo Surfzeira Aguentou o Surfzeira E, ó, o Sonic Caraca Filho da mãe deixou a gente confuso Mas levou do mesmo jeito E tchau, tchau Feliz Natal Ganhamos mais uma vez Do pato, rapaziada Freguês demais, né Freguês demais Eu não entendo É verdade o que Disse esse Lance Que não cuido bem Dos meus pokémons Amor, confiança É isso que me falta É isso que me impede De ganhar Realmente não entendo Mas isso não acaba aqui Não renunciarei O meu sonho De ser o melhor treinador Do pokémon Caraca, mano Iludidaço Nem sabe Eu conto a vocês Conta, rapaziada Que eu Que vou ser O mestre Dos mestres Mas, mano Sobre pokémon Shandown Ó Vê se vocês Casam com a minha Ideia É Eu tô sujeito A sugestões, tá E Por favor Dê aí Dicas Se você Acha que dá pra melhorar Alguma coisinha Aqui e ali Por favor Comenta aí Deixa aí seu comentário Porque Mano É pra vocês, tá ligado O conteúdo é pra vocês Então O que vocês Quiserem O que vocês acharem legal Eu vou trazer aí Porque, mano O canal é É meu Mas é praticamente De vocês, tá ligado Porque Vocês que mandam no bagulho Bom Eu tava pensando em fazer Batalhas Batalhas É E gravar ela Mas as batalhas Com vocês, tá ligado No pokémon showdown Caso você não Não conheça o pokémon showdown É como se fosse Uma página, né No google Uma página não, né, mano É É um site no google Que você Consegue Pegar um item ali em cima Nem vi, mano Nem prestei atenção Deixa eu ver esse item aqui Bola de fumaça Olha aí Interessante Bom O pokémon showdown Ele é um site Que faz batalhas É De De aleatórias De pokémon, né Onde você pode montar Seu time É Chamar seus amigos Pra lutar e tal Tem pokémons de todas as gerações Tem giganta max Mano Tem tudo, né Nesse jogo E você pode lutar Contra os outros Seus amigos, assim Montando sua equipe Equipes aleatórias Enfim Dá pra você lutar Contra as outras pessoas Online, tá ligado Tipo Você não precisa baixar Você não precisa fazer nada É totalmente grátis E, mano Muito, muito fácil É só você entrar lá Colocar no Google Pokémon showdown E já era Xuxu, beleza Pô, deve ter alguém aí Pensando Pô Será que não tem gente Que não conhece Pokémon showdown, Hyper Mas tem gente sim, mano E eu acho que Eu vou fazer um vídeo Explicando como mexe Como faz tudo Eu não sou nenhum expert, tá Não sou nenhum expert no assunto Muito longe disso Mas eu sei um pouco E o pouco que eu sei Já dá pra ajudar A rapaziadinha aí Que não sabe O que é o Pokémon showdown Bom É... Continuando falando Eu pretendo fazer Uma série, né? Não uma série Mas um novo quadro De onde eu luto com vocês E gravo as lutas, né? Tipo Eu contra vocês Vocês inscritos Contra me É... Em uma batalha Tipo Eu vou fazer um vídeo Tipo Cinco batalhas E... Vamos ver Quem ganha em cada episódio Tipo Se sou eu Ou se são vocês Eu não tô falando nada assim Tipo Que eu sou invencível Assim Mas como Eu sou O criador aqui Tipo Só tem eu, tá ligado? Não tem como Eu montar um time Então vai ser eu O meu time Contra o de vocês Tá ligado? Então Eu achei essa ideia Muito, muito bacana E... Espero que dê certo, cara E como que vai acontecer? Tipo É... Nas quintas e nas sextas-feiras Eu vou lá E entro no Pokémon Shondown E... Vocês entram também Nesse horário, né? Tipo Que eu vou entrar no horário Eu vou ver ainda o horário, né? Porque tem que ver certinho Com todo mundo Com todos os inscritos Que vão querer participar É... Do... Do vídeo E... Cara Deixa eu ver Pera aí Deixa eu prestar atenção aqui Porque essa parte é meio Meu chata Aqui no vermelho Fecha ali Beleza Verde Ah, não é tão chata não, mano Acho que eu já Pera aí Só isso aqui, né? É, já era Eu lembro que No começo Mano Eu ficava muito Lascado nessa parte, velho Me perdia Muito, muito Mesmo Mas Ok, né? Mais uma batalhita Aí Bom Eu pretendo fazer tudo certinho Eu na comunidade lá Meio que já fiz um rascunho Mas ainda pretendo fazer um vídeo Explicando tudo certinho Como que vai ser E, mano Eu acho que isso vai Vai ir pra frente Vai ser um dos Um dos nossos É... Carro-chefes Aqui do canal, né? Eu pretendo fazer isso E eu acho que vocês vão gostar bastante Porque vai ser uma interação legal, mano Vai ser É... Eu jogando com vocês, tá ligado? Vai ser muito Muito da hora E eu estou ansioso Pra dar uma surra em vocês Será-se? Será-se que eu vou dar uma surra em vocês, mano? Eu acho que não, mano Porque eu sou ruim demais O roxo abriu ali Beleza Deixa eu entrar aqui Não que eu seja muito, muito ruim Deixa eu ver se ele tem aqui Ultra bola Ok É... Mas, mano Eu... Tipo Eu sei jogar Eu sei algumas coisas Assim, pá Mas eu não sou muito bom, não, mano Eu acho que eu só vou passar vergonha Nesse... Nesse novo quadro Mas, ok, né? Ah, dêem dicas também De nome do quadro, tá? Dêem dicas aí Por favor Vai descendo dicas aí Nos comentários De... Qual vai ser o... O nome De qual horário que vocês querem Se existe como fazer sala Essas coisas Vocês que são mais ligados No Pokémon Shandau E tal Deixa aí seus comentários E... Vamos que vamos É... Se especializar mais Nesse assunto Beleza? Bom, levo 35 Do Pokémon Lico Lucas O bicho tá monstro Olha a força do SP Share, rapaziada Se você não pegou ainda Seu SP Share Vai lá pegar, mano Aqui tem um Max Aether E mais uma Batalhita Mano, aqui tem muita batalha E como eu não dou muita bola, velho Eu gosto de conversar com vocês E eu achei o tema perfeito Que foi Pokémon Shandau Mano, Shandau É, eu acho que é isso Que eu estou falando, mano E... Ah, tem como você jogar O Pokémon Shandau No celular, né No Android Eu acho que pra iOS também tem, né Pra iPhone Eu acho que também tem E pra computador Obviamente eu vou jogar No meu computador, né Porque é um pouco melhor, né E tal O meu celular trava um pouquinho Não que seja pesado Não é nada pesado, rapaziada Mas... É... Eu prefiro jogar no computador Pra gravar e tal É... É... Pra mim é melhor Mas eu acho que vocês vão jogar No celular E pode ficar tranquilo Que dá pra jogar no celular De boas Também dá pra montar equipe Eu montei a minha Eu já montei a minha E... O meu ID, né O meu nome lá Onde vocês podem Me procurar É... HyperHC Tudo juntinho Minúsculo É só colocar lá Que vocês vão me encontrar Tá lá na barra de comunidade Ó, mais um item É o Sleep Talk Uou E esse velho Quem? Quem? Você veio aqui pra me resgatar? Sim, eu vim te resgatar, cara Quanto que eu te agradeço O que está acontecendo Na torre rádio? Como? Invadida pela Team Rocket? Entendo Toma essa chave em magnético Ó, pegamos a chave, rapaziada Aquela chave pra abrir o portão É ela mesmo Use-a para abrir a porta 3 Te peço que ajude Quem sabe o que fariam Ao se apoderar da emissora Poderiam até controlar os pokémons Usando um sinal especial Só você pode ajudar-me Salve a torre rádio E a todos os pokémons do mundo Caraca, rapaziada Que pressão Uma criança, velho Que isso? O maluco Barbado Não consegue derrotar Os... Que... Beleza Mais uma moeda O que? A moeda de amuleto? Ah, é aquele lá que aumenta Não sei o que lá E aqui que tem uns itens, né? É Eu lembro do... Do pokémon crystal Beleza A gente mexe aqui Ele mexe ali E a gente consegue pegar essa pokébola Que tem o que aqui dentro? É... Ultra bola Ok, ok Mas pokémon showdown É basicamente isso, rapaziada Eu ainda vou ver aí O que acontece E vamos lá Beleza A gente mexe isso aqui também Ele move pra lá Vai ter mais um item aqui Um éter Nada interessante até agora Tomara que o último Seja um pouco mais interessante, né? Porque eu só estou perdendo tempo Ele vai Chega ali perto É... A gente fala com ele O macho que empurra E vamos ver o que tem aqui Nessa pokébola Tomara que seja algo interessante E um cura queima É... Né? Cura queima Hum... Uhul! Cura queima Só que não, né? Vamos descer aqui E... Beleza Oxi! E você? Tá perdido aí, minha filha? Vai levar a gente pra onde? Oxi! Olha o que tem que andar, rapaziada A gente tava lá no... Nos... Profundezas E agora... Que isso? Vamos pro 1 aqui, né? Oh, será que a gente saiu no shopping? A gente saiu no shopping? É isso mesmo? Porra! A gente saiu no shopping, rapaziada Caraca, velho Equipe Rocket Insana Cavando os buracos muito loucos E o elevador bolado Mas ok, rapaziada A gente conseguiu pegar a chave magnética E agora vamos lá Pra dar uma surra nesses bichos Mas antes, né? Vamos dar uma curada nos meus pokémons aqui Porque os bichos estão Só o pó da rabiola Não só o pó da rabiola Eu acho que já dava pra ganhar, né? Nesse nível aqui Mas Sempre bom, né? Deixar os pokémons Totalmente 100% Ok Ai, citando o pokémon Crystal Citando o pokémon Crystal É uma Racky Room, né? E eu fiz uma pesquisa aí Na barra de comunidade E vocês estão querendo Racky Rooms Caraca Eu pensei que pokémon Platinum ia Ou as novas gerações Iam ganhar, né? Mas Racky Rooms Eu também adoro jogar Racky Rooms E, cara Me surpreendeu Eu confesso que me surpreendeu Mas ok, né? Deixa eu usar aqui a chave magnética E Mais batalhas, rapaziada Mais batalhas E mais batalhas Esse episódio aqui É episódio de Bater em Rocket, velho É isso Ou nada Mas, mano É Eu quero jogar uma Racky Room Sim Obviamente Eu vou jogar Racky Room Aqui no canal Mas eu quero jogar uma Racky Room Que seja a Racky Room Esse pokémon fraco Mas, mano Mesmo assim Tipo Eu quero um desafio Que seja difícil Mas não desse jeito Com pokémons Que são quase Inúteis Tá ligado? Que são Pokémons escapados Eu não quero assim Eu quero um desafio difícil Eu usando o máximo Do meu conhecimento No pokémon E usando pokémons Ultra fortes E mesmo assim Apanhar Tá ligado? Eu quero que você Chega nesse nível Tá ligado? Então Comenta aí A Racky Room Mais difícil Que você jogou aí Na sua vida E depois eu vou fazer Uma enquete De qual Racky Room A gente vai É É Jogar aqui no canal E o Master aí Ganhou Cê é louco O Arquake, rapaziada Agora a gente tá podendo, hein Cê é louco O Arquake, velho Arquake Se você não sabe O que é Arquake, velho Cê vai saber já, já Arquake É Arquake Simplesmente Arquake Já entendemos Já entendemos Já entendemos O que é Arquake, Hyper Mas ok, mano Comenta aí Qual é Comenta aí Não deixe de comentar Você não comentou Pausa o vídeo E vai lá e comenta Qual é A Racky Room Mais difícil Que você já jogou Na sua vida Que eu vou Olhar Vou pesquisar E vou tentar Trazer aqui pro canal Belezinha Certinho Ok O Megarodan Foi pro saco GG de novo Caraca O Megarodan Toda hora decepcionando Vai lá Zaron Level 33 também Caraca Tô no nível Do capanguinha Putz Tirou Absolutamente Nada Acerta aí Acerta aí Cê é Redbut Isso Uou Zé Redbut não Redbut Zé Redbut é outro ataque Ganhamos aí Desse Malandrioski E tem uma Pokébola Esse Malanka aí Foi do segundo episódio Eu lembro dele Deixa eu colocar o Zarya Aqui em cima Porque eu quero treiná-lo Né mano O bicho tá meio frangolinho Ultra bola Interessante Não é interessante Subir mesmo Essa escada Uh E agora É Essa daí é Acho que é daquelas Executivas Brabonas Deixa eu ver O que ela Tem a dizer Para nós Hey you Remember me Frontier Hilton In Pô Eu não entendo Nada de inglês Uh T-S-Time Pô Véi Por que não traduziram Essa parte Fico devendo aí Para vocês Mano Porque Eu Mano Não sei nada De inglês Prepare-se para o desafio Contra Essa mina aí Ela mandou um Arbok Level 32 E Eu mandei o Zarya Level 33 Será que o Zarya Vai aguentar a pressão Da Arbok Tá no nível Mano Vamos lá Framing wheel Deixa burn Não deixou burn Ainda bem Que Levou o Glade Aí para ficar paralisado Ok Deixou a Flint Mais um Redbut Flint de novo Framing wheel Levou o Glade Na fuça Ok Não está perdido Tá tudo bem Levamos o Crunch Redbut Redbut Shift Droga Mano Ficou paralisado Vai perder Vou trocar aqui Mano Antes que eu perca Deixa eu trocar aqui Para o nosso querido Game Master Lucas Com Artquake Né O famoso Artquake E Já toma aqui Um Um Mudshot Na sua Cara Arbok Miserable Ok Qual vai ser o próximo Pokémon Vale o Plum E o Zarya Está todo Arrebentado Vamos de Head Games Porque ele tem um ataque Voador E esse ataque voador É muito útil Muito útil Mesmo de ser um lutador É um ataque Que ele consegue Levar bem Olha lá Conseguiu levar O Vale Plume Tranquilamente Mas os pokémons Estão fracos Meus pokémons Não estão muito bons Agora o Mukro E eu vou ter que mandar O nosso querido Haiku O TH Porque É o único Que tem muita vantagem Contra o Mukro Eu sei que é apelação É apelação Mas mano Foi mérito meu Eu não usei cheat Para pegar ele Eu peguei na raça Peguei com a pokébola Normal Sem Master Ball Então Eu posso usar Você pode usar também Se você pegar um do cheat E também Com a Master Ball Eu estou zoando Beleza Vamos subir aqui Eu acho que lá em cima Vai ter o último Capangão Que se eu não me lembro Não é o Giovanni Mas ele vai estar Fantasiado de Giovanni Eu acho que é isso Se eu não me lembro E provavelmente Eu não me lembro Mesmo Ok Quem que eu vou colocar Na frente Vou tirar aqui primeiro O coisa do 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 Master Lucas Né E Deixa eu ver aqui Se eu consigo Desparalisar O nosso querido É Zarno Né Aí Beleza Porque eu quero evoluir ele Mano Eu sei que não vai dar Para evoluir nesse episódio Só se ele levar os três O bichão aí Ou três Ou quatro Ou cinco Eu não sei quantos Pokémons que ele vai ter Mas Provavelmente ele não vai conseguir Levar todo mundo não Ah eu mosquei rapaziada Não Não é Não está fantasiado de Giovanni não Mas ok Tomara que esteja traduzido Né A Wart Certo Certo Como você tem apanhado Para chegar Não apanhei não mano Só bati Até aqui Você deve treinar bastante E preparar a consciência Sim É Vamos nos apoderar Desta emissora Para anunciar Nosso regresso É Isso deveria fazer Volta de Giovanni De onde ele estiver Treinando Ele treina Ainda está chorando Vamos recuperar A glória perdida E não pense que vai sair Impune O Wart O cara que quer Trazer o Giovanni De volta Um dos Executivos Da Team Rocket Que vai levar uma surra Né mano Mandou um Raul Leva 35 Estou realmente fraco Vou trocar aqui Os Iron Né Que ele pode ser útil Mais pra frente Colocar aqui O Game Master Lucas Que vai ser brutal Contra o Raul Ele pode fazer qualquer coisa Qualquer coisa Raul Você vai levar Só um Warquake Na sua Cara véi Não tem como Esquece Esquece É Heartquake É Heartquake E já era mano Os Iron Ganham um XP Ok Agora vai vir um Haldun Haldun também né Só que eu estou preocupado Que ele leva 38 Fender Tec Pô Você não aguentou Deu sorte Viu filho Mas ainda temos o Red Games Eu sei que nem seto Mas ele é fogo Ele é lutador E bate em Dark Com um ataque Muito poderoso Fire Fang Uh Droga mano Foi muito eficaz Que bosta Porra galera Porra galera E agora o que eu faço Vou dar um Zaro aqui mano Vou dar um Zaro e Headbutt Ai Nossa Doeu mano Headbutt Nossa Não matou ainda Kick Attack Yes Conseguimos levar A bateria Leva 34 Né Yes Boa Boa garoto O Koffing O Koffing véi Eu vou continuar com o Zaro aqui Ele não vai ganhar né Leva 35 Koffing Brontalizado Headbutt Deu o Slug Nossa Deixou com um de vida Rapaziada Isso é louco Deixa eu trocar aqui Pra ele pegar um XP Vai lá TH O apelão Eu devia colocar Nossa Deixou Envenenado Droga Eu devia colocar o nome dele de apelão Né mano O bicho é apelão demais Prova Pelo menos aqui Nessa parte do jogo O bicho está Totalmente Apelation Beleza Conseguimos Derrotar o Koffing Tranquilamente Com o TH Ele ficou envenenado aí né Mas De boa na lagoa É O que aconteceu aqui Você perdeu cara Você é uma surra Todos os nossos sonhos Virou Pesadelos Agora Me dou conta De que nunca vou conseguir Tal Como fez Giovanni No passado Declaro a dissolução Da Team Rocket Adeus Levou um pau Saiu chorando E Já era rapaziada É típico da Team Rocket É típico Agora chegou o tiozão aí O diretor Oh Você derrotou todos eles Muito obrigado Tuas valorosas ações Têm salvado os pokémons Acho que tenho algo Que pode ser muito útil Pra você Aí a gente ganha Uma asa arco-íris Interessante rapaziada Antigamente havia Uma velha torre Nesse mesmo lugar Durante as obras Para reconstruí-la Como a torre rádio É Encontramos essas Asa arco-íris Alguém que conheço Da cidade Oquidia Me contou Que com essa Asa arco-íris Pode subir A torre sino Da cidade Arco-íris Bom Já está na hora De voltar Para meu escritório Ele para ali Fica pensando Ah sim Quase me esqueci De algo muito importante Meu conhecido Da cidade Orquidia Também me disse Que embora Suba a torre Do sino De arco-íris O pokémon Leidário Não vai aparecer Faz falta Algo mais O que foi Que eu disse Não Não me disse Hã? Que falou era? Que? Ah Agora Devo me Parou de novo Bom Não me faça caso Acho que estou Esquecido um pouco Agora sim Eu volto Para o escritório Que velho chapado Mano O velho mais chapado Da história Mas ok né Agora a gente Deixa eu ver se dá pra ver aqui Não dá né Não dá pra fazer igual For Red Hã? Bom A gente conseguiu aí Derrotar os Team Rockets Né? Acho que eles não vão mais Encher o saco E Cara A gente conseguiu aí Uma Pétala Pétala não Uma Pena Do Ho-Oh né A gente conseguiu a pena Do Ho-Oh E agora a gente consegue Subir Na torre máxima Lá E conseguir falar com ele Eu acho Acho que é essa parte do jogo Que a gente está agora né Ou não Deixa eu ver o que essa menina tem que falar Obrigado Você é genial Toma isso Uou TM11 Qual é o TM11 Ah De ensolarado É interessante Pra aumentar os poderes de fogo né Nosso querido Typhlosion Que vai virar um Typhlosion né Que é o Riper Zira Mas no momento Ainda não vou usar Não vai ser útil no momento Ok né Conseguimos derrotar a equipe Rocket né Saíram correndo Como uns covardes Como sempre né E cara Vamos que vamos para o nosso próximo Para a nossa próxima Quest né Porque agora Eu provavelmente Vai ser o negócio do Ho-Oh Eu acho que é isso Se não for A gente tem que ir atrás da insígnia Que é o que eu gosto de fazer né Enfrentar insígnias E a última É a É a Claire Não é Claire o nome dela Acho que é Claire o nome dela Dos dragões lá Ela é Nossa Ela é brutal mano Ela é muito poderosa E eu vou ter que treinar meus pokémons Já se preparem Porque no próximo episódio Com certeza Os meus pokémons vão estar mais fortes Porque se eu chegar lá No nível que eu estou Com o Typhlosion aí Todo frangolino O Megarodana Aguenta um ataque Mano Não vou conseguir fazer Absolutamente Nada contra ela Tenho certeza Ela tem Dragonite Tem tudo eu acho Mas ok né Aqui não tem nada Beleza Aqui pra cá Também não tem nada Acho que eu vou Vou seguir aqui Lá onde está As Kimono Girls Porque vai ter um negócio Dos Yves né Que a gente vai ter que derrotar Todos os Yves Ó O cara está ali Se eu quiser pegar a pedra do Do sol É só ir lá Mas eu vou fazer isso em off Se eu Eu acho que eu vou ir lá Porque Se tiver esse negócio Dos Yves aí Dos Yves Dos Pokémon As Evilutions né Eu já faço nesse episódio Se tiver né Mas eu acho que não Acho que a gente vai ter que pegar A Insignia primeiro A gente pega a Insignia primeiro Aí depois Que vem essa quest Do 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 Ho-Oh né Mas ok Deixa eu ver aqui Dos negócios Das Kimono Girls E É Não Ainda não Ainda não Ainda não tem esse negócio Das Kimono Girls E Deixa eu ver aqui Deixa eu usar o Fly Deixa eu ver se está liberado lá Se estiver liberado É porque a gente pode já Ir direto Para o nosso próximo ginásio E Ser feliz Beleza Deixa eu ver aqui O maladrão Opa Malandrão Finalmente malandrão Caraca mano Você é chato bicho Deixava a gente passar Mas finalmente a gente Opa Uma batalha Uma batalha Finalmente chegamos aqui né Rapaziada Agora a gente pode Ir diretaço E Consegui mais um Insignia né Se eu não me engano Tem uma caverna do gelo Ali no próximo E depois da caverna do gelo A gente vai Chegar nessa Última cidade né De Joutô E ali A gente consegue Enfrentar O ginásio de dragão Que vai ser muito difícil E falando de novo Eu vou ter que treinar Pra caramba Mas ok né Deixa eu derrotar Esse cadabra Miserable Toma Swift Quase morreu Sai Nossa Olha isso mano Como que eu vou ganhar Do nosso próximo ginásio Desse jeito O Zarya tá ganhando Desses pokémons Mais ou menos A pulso Tá ligado Tá ganhando a pulso Tá ganhando daquele jeito Max Repel aqui E ok né mano Conseguimos chegar Nessa parte aqui do jogo Se a gente conseguir avançando A gente vai direto Para a caverna do gelo Mas eu vou deixar Isso para um próximo episódio Se você gostou Deixa o seu gostei Comenta aí O que você achou Do vídeo Se inscreve no canal Compartilha Para ajudar o seu amiguito Aqui E mano Valeu Falou E até a próxima Fui